Dias fora do páreo, meio atirado pela janela Longas horas de versos, meia tigela em grãos de poeira Certos dias tem cara de vida inteira Não sei se é do vinho ou da vida, quando fico assim Outra madrugada perdida, procurando você, procurando por mim Dias me distrair, sobrevivendo ao medo da solidão Já parei de fumar, parar de trair, tô prometendo mais Quem tem dentes um dia, acaba mordendo Não sei se é do vinho ou da vida, quando fico assim Outra madrugada perdida, procurando você Não sei nem se ainda estou na minha vida Não sei nem se estou mais na minha, nem na sua Marvin, gay me consola, governos me esfolam Mulheres me desgovernam E outras coisas que rolam, por vários motivos não comentaremos Dividas e pecados, não tenho pequenos Não sei se é do vinho ou da vida, quando fico assim Outra madrugada perdida, procurando você Não sei nem se ainda estou na minha habilidade Não sei nem se estou mais na minha, nem na sua vida Faz tudo, faz tudo, fazendo tudo Olha só, prova do crime aqui na mão Para a câmera 1 e para a câmera 2 Coisa que eu não fiz na apresentação Eu faço agora, olha que lindo É engraçado que na apresentação eu falei que é É um exercício solitário Mas na verdade você nunca trabalhou com tanta gente Como eu estou com esse disco A gente é a Vera São os parceiros, os letristas das músicas São esses grandes caras Esses cúmplices dessa história Nossa história de uns 20 anos Não entrega porque eu sou jovem Eu sou jovem Mas e como é que rolou essa parceria? Coisa programada? Vou escolher a Paula Toller Não, não A gente é super amigo Paula, Fausto Eu trabalhei anos A gente fez Santa Clara juntos O Básico Instinto O Humberto Eu tinha feito algumas músicas Numa trilha que eu fiz O Bufo Spalanzani A gente volta e meia estava fazendo umas músicas juntos O Tony tinha prometido Fazer uma faixa comigo E aí a gente foi juntando E aí no final virou essa congregação aí Virou essa coisa legal De grandes irmãos aí Entendeu? E foi assim, super bacana Teatro Dulcina A cenografia do Luiz Erbini Maneco Kinderé na Luz E aí, você fez trilha sonora para filme, certo? É E de repente você está fazendo um DVD Que na verdade é até do seu próprio filme Mas como é que é? É bem diferente, né? É Ah, é bem diferente, né? Assim A motivação para você fazer música para filme É bem diferente de fazer música pop Para botar num disco, num DVD Mas você pensou em cenário? Em uma ambientação? Pensamos A gente pensou no Teatro Dulcina no Rio Que é um teatro dos anos 40 Meio art deco E estavam escombros ali, sabe? Na verdade, a Bia Lessa tinha pego o teatro no verão anterior E tinha dado uma reforma no palco E aí o teatro ficou hiper legal Ele tem o palco italiano Ou seja, não tem o palco É direto É direto no chão É Aí eu imaginei que o público ia ficar em volta também, sabe? O público ficou de volta A MTV não deixou, não gostou muito da ideia Deixou os caras sentados ali Mas o palco Então tem o cenário do evento É o próprio palco Que tem um pé direito altíssimo Meio destruído nos escombros E rolou umas projeções atrás super legais Que o Luiz escolheu Foi jóia Você aprovou tudo, claro Aprovou Eu confio nos caras Tipo, você chegou na hora Nossa, que legal Não, eu só vi na hora Nossa, que legal Que legal O Dado, e como é que está ao vivo? Você leva esses caras tipo o Fred Para te acompanhar? É, esses caras tipo o Fred O Fred, o Fred tocou no disco No show E é isso, né? O Fred é brother, né? Há muitos anos Muitos e muitos anos de legião Não sei o que lá É, eles afinam Toca afinado Toca afinado Alguém tem que afinar, né? Na verdade, né? É E como é que é a trupe? A trupe do DVD É a mesma trupe que está indo para o show agora? Tchau